Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e hoje eu trago um vídeo para vocês, eu vou mostrar o vídeo do fantasma capturado num hospital lá em Honduras, que está bombando na internet. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, hospitais estão entre os locais mais assombrados que existem. Nós recebemos aqui no canal muitos e-mails envolvendo hospitais. Já falamos de diversas fotos, tem vídeos no canal, fizemos aí recentemente o vídeo do rosto que apareceu na UTI, do antigo hospital do rosto, lá em Campo Largo, no Paraná, região metropolitana de Curitiba. E é claro, recebemos diversas histórias e relatos, vividas por pessoas de hospitais. A Ana Paula aqui, a contadora de relato do canal, já contou vários desses e eu selecionei um que eu vou deixar no final desse vídeo, para você conhecer aí a história, os vídeos que a Ana faz, os relatos que ela conta. Todo dia sai um relato, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem relato no canal. Bem, hoje nós vamos falar de um vídeo, como eu disse, foi gravado lá em Honduras, e eu vou explicar ele bem rápido, para você saber o que vai ver. O cara está filmando um corredor de um hospital, quando ele escuta barulhos. Então, de uma porta, surge uma silhueta de um homem, que aparece, volta, e de repente, tipo, olha para ele. Ele se assusta e vai para o lado, e o vídeo acaba. Vamos assistir esse vídeo. E aí Tchau, tchau. Sobrado, você viu que legal, cara? Dá para ver certinho o homem ali, né? Eu me arrisco a dizer até que ele está usando uma roupa amarela, sei lá. O cara aparece, dá uma olhada para a câmera e vai para o lado. Bem, o canal que publicou esse vídeo no Facebook já passou de 1 milhão e 300 mil visualizações. Muita gente já viu, ele está bombando. E as pessoas quiseram saber mais informações, né? Que hospital é esse? Quando foi gravado? Essas coisas. E não tem mais nada sendo dito, nada. Então, foram investigar. E aí, começou a se iluminar a situação. Porque descobriu um canal de um rapaz que publicou esse vídeo no final de 2014. Foi o primeiro canal na internet a publicar esse vídeo. E o canal desse cara tem um monte de vídeo que ele faz edição de vídeos. Coloca ali efeitos especiais. Então, o cara sabe manipular vídeo. Quando descobriram isso, o que que ele foi lá e fez? Apagou esses vídeos que ele faz manipulação digital. Só deixou esse vídeo do hospital. Então, praticamente, ele entregou. Que é uma montagem. Então, pelo visto, não foi dessa vez assombrados. Mas e para você? Você acha que é um fantasma mesmo? Deixa aí a sua opinião. Eu aqui acredito que é manipulação digital. Ainda mais que você pode ver que o homem que aparece ali na porta, lá no fundo, está meio pixelado ao redor dele. Isso acontece quando a filmagem de um é com uma qualidade diferente da outra. Então, na hora que você faz a sobreposição dos takes, das filmagens, dá uma pixelada. Assombrados, então vamos ver o relato da Ana. E é isso aí. Confira! Olá, assombrados. Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Um anjo no hospital. A moça que nos conta esse relato é de Piracicaba e tem 35 anos. Ela conta que a avó dela já é falecida há 20 anos. Mas, quando viva, ela tinha vários problemas de saúde, até por conta da idade. Já era bem idosa. Então, quando ela ficava doente, cada filha se revezava para ficar com ela. E a avó dela sempre ficava no hospital dos fornecedores de cana, lá em Piracicaba. Um parêntese aqui, eu trabalhei no hospital dos fornecedores de cana. Eu fiz estágio lá, nos fornecedores de cana em Piracicaba. Então, eu andei por aqueles corredores, eu entrei naquela UTI, eu trabalhei lá. E detalhe, a avó dela tinha 11 filhos. 7 mulheres e 4 homens, todos vivos até hoje. E a mãe da moça que nos conta esse relato é uma das filhas mais novas. E era o dia dela ficar fazendo companhia para a avó da moça que nos conta esse relato, no caso, para a mãe dela. E a mãe dela conta que a avó estava muito mal, ela tinha pneumonia e estava se agravando, e ela estava ficando cada vez pior. E o quarto dela ficava de frente com o posto de enfermagem. E a mãe dela conta que as duas da tarde, a avó dela começou a tossir muito, e pediu para que levasse ela até o banheiro. E assim a mãe dela o fez, mas vendo a avó naquela situação, a avó dela naquela situação, diz que ela pediu em voz baixa. Por favor, eu imploro, se aqui houver algum médico que possa ajudar a minha mãe, que assim o faça, pois ela está sofrendo muito. E nesse momento, a porta do quarto abriu e fechou, sozinha. E os 10 minutos depois, abriu e fechou de novo. A enfermeira que estava no posto ali de enfermagem frente ao quarto, entrou correndo no quarto e perguntou quem que tinha entrado no quarto. E a mãe dela falou que ninguém entrou no quarto, que ela só abriu a porta, abriu e fechá, mas não viu ninguém entrando. Daí a enfermeira saiu do quarto, assim meio desconfiada, ainda testou a porta, abriu, fechou de novo, para ver se estava abrindo com o vento, ou sei lá. Mas ela disse que não era o vento que abriu e fechou a porta, porque a avó dela teve alta no dia seguinte do hospital, sem nenhuma mancha no pulmão. Não havia nem sombra de pneumonia ali, ela estava ótima. Então a mãe dela fala até hoje, que algum anjo ouviu as preces dela e foi lá cuidar da mãe dela, no caso da avó da moça que nos conta esse relato. Se esse anjo não tivesse curado a avó dela, provavelmente ela teria falecido, porque ela estava muito debilitada. Dizendo que o pedido foi tão fervoroso, que foi atendido. E ela termina dizendo, acreditem, Deus nunca fale. Se você gostou desse relato, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri